Uau, junto com a minha nora, junto com a minha nora Eu sou o Matuê, quem que é você? Na fila do pão Vem aqui me ver, eu tô na TV, nem comi dogão Eu sou o Matuê, quem que é você? Na fila do pão Vem aqui me ver, eu tô na TV, nem comi dogão